O Partido Comunista Di Cavalcanti era do Partido Comunista, ele acreditava na arte para o povo, ele acreditava na educação do povo pela arte. Eu tenho muitos exemplos de que ele desenhou os trabalhadores como tema, o Estadão são os trabalhadores no jornal e no Triângulo são trabalhadores também. São pessoas mexendo máquinas, é a relação do homem com a máquina. Eu tenho relatos de que ele foi oferecido a ser diretor de uma escola de arte e ele falava da importância da formação artística do povo. Ele tinha isso como uma militância. Eu penso no lado do desenho do Edifício Triângulo como o lado militante do Di. Eram os trabalhadores, a expressão vigorosa, o rosto levantado, o homem é a máquina.